Havendo corredimental, dou por aberto esta sessão ordinária de hoje, dia 14 de dezembro de 2016, dando as boas-vindas a todos que se fazem presentes. Informo que esta sessão é específica para apreciação em segunda votação do projeto de lei AJG 30 de 2016, do Executivo que estima a receita e fixa as despesas para o exercício de 2017. Antes de iniciar a sessão, coloque em votação a ata da sessão anterior. Em votação, votos contrários, aprovado por unanimidade. Solicito a leitura da matéria constante do expediente de hoje. Projetos em segunda votação. Projeto de lei AJG 30 de 2016, do Executivo que estima a receita e fixa as despesas no município de Xancherê para o exercício de 2017. Muito obrigado. No momento da presidência, eu gostaria de colocar em votação a inclusão do projeto citado em redação final, caso seja aprovado, em segunda votação. Em votação, a sua inclusão. Votos contrários, aprovado por unanimidade. Informo que amanhã, às 17h30, o senhor Joacir Francisco, presidente da Junta Administrativa de Recursos de Infração, a JARI, estará aqui na Câmara para esclarecer sobre o projeto de lei AJG 41 de 2016. Por isso, pede-se a presença de todos os vereadores para escutar o que ele tem a propor e a dizer sobre o referido projeto. Até para oficializarmos a discussão, foi discutido há pouco o local de realização da posse da nova administração e legislatura. em consenso aqui com os vereadores, foi definido que, havendo disponibilidade de espaço junto ao NESC, será realizado lá, caso não haja disponibilidade na sede do SICOB. Solicito ao segundo secretário que faça a chamada dos vereadores. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura dos projetos em segunda votação na pauta de hoje. Projeto em segunda votação. Projeto de lei AJG 30 de 2016 do Executivo que estima a receita e fixa a despesa no município de Xancherê para o exercício de 2017. Em discussão, referido ao projeto. Em votação, votos contrários. O voto contrário do vereador João Paulo. Aprovado por maioria. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura dos projetos de lei em redação final na pauta de hoje. Projeto de lei em redação final AJG 3885-2016. De origem do projeto de lei AJG 30-2016, que estima a receita e fixa as despesas do município de Xancherê para o exercício de 2017. Em discussão. Em votação. Votos contrários. Aprovado por unanimidade. Coloque em votação a dispensa da leitura na íntegra do referido projeto. Em votação. Votos contrários. Aprovado por unanimidade. Bom, tendo sido esgotados os assuntos da pauta de hoje, encerro a presente. E marco a próxima sessão para amanhã às 18 horas. Amanhã, dia 15 do 12, 2016, às 18 horas, nessa Casa Legislativa. Uma boa noite a todos. Uma unidade de saúde do SUS. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. Beba bastante água e não dê folga para o mosquito. Vamos nos unir para acabar com essas doenças. Se um mosquito da dengue pode matar, ele não pode nascer. Ministério da Saúde. Governo Federal. Crack. Droga perigosa que pode causar dependência, tirando a liberdade de quem usa. Mas o programa Crack é possível vencer. Enfrenta o tráfico de drogas, integrando as ações de inteligência das Polícias Federal, Rodoviária Federal, Estaduais e Guardas Municipais.